Desde essa época eu já vinha trabalhando com dados. Então em 89 eu comecei como broker de índice futuro, já fazendo análise técnica logo de cara. Em um mês eu já estava fazendo curso de análise técnica em 89. E até hoje eu não parei de estudar análise técnica, sempre que se é uma novidade a gente lê, porque o mundo é uma evolução, ninguém tem assim, é aquilo. As coisas vão se adaptando e até o mercado hoje, para a gente já dar um salto na história, pegar o Ibovespa, o Ibovespa tinha 50 ações, 54 ações, é uma parte do tempo. Ficou perto de 70 durante muitos anos também e agora a gente está caminhando, eu acho que para o Ibov 500 em breve. E por que eu falo isso com autoridade? Porque eu faço rastreamento dos papéis todos para achar esses indicadores que eu faço, o rastreamento, eu vou acompanhando tudo que tem liquidez. A liquidez dos papéis, ela saltou de 100, 101 ativos no Brasil. Hoje com os BDRs a gente está chegando, tem dia que passa de 300 ações no Brasil para acompanhar com liquidez. A gente não sabe mais onde a gente bota o nosso rico dinheirinho. Cada vez mais difícil ser estoque picas no Brasil, né, Salomão? Pô, Giba, mais do que a mudança de quantidade de ações de Ibovespa, é a composição, né? Porque lá no começo dos anos 90, não estava no mercado nessa época, né? Mas já li sobre isso que a Telebras, por exemplo, já chegou a ser uma participação absurda de Ibovespa, né? Depois de 30, 40%, as empresas de Telecom eram mais da metade do índice. Aí depois, Petro e Vale, junto com a GX, já chegaram a juntas ser mais de um terço do... 50, 60%. É, então... E hoje... É, porque é banco, né? Se jogasse um banco, dois bancos, você tinha 60% do Ibovespa. Hoje, apesar do índice ser criticado ainda por ser muito concentrado em bancos e commodities, mas ele é muito melhor do que o que ele já foi no passado, né? Ele já passou por uma melhoria e o Ibovespa, não só pela quantidade de ações, mas pela concentração que tinha antes, era um índice bem estranho mesmo. É, ele está mudando, ele está evoluindo e precisava evoluir, senão ele ia morrer, porque tem tanto ETF legal hoje, né? Se o Ibovespa não se reinventar nessa fórmula de botar as empresas para dentro, vai deixar de ser referência, que você vai ter, assim, ações subindo 10%, 12% em um grupo e você olha, o Ibovespa caiu 2%. E foi o que a gente viu nos últimos seis meses, né? A Bolsa apanhando para small caps, para tecnologia, né? E você tendo um outro mercado, mas eu acho que aos pouquinhos o Ibovespa volta a se reestruturar nisso.